Aí, cara! Acho que consegui fazer o gameplay do Krauser, mano. Vamos lá, vamos lá. Queria tanto. Queria tanto. Vamos lá. Olha o Krauser de roupa. Estranho. No outro lá, era ele com morro... Ué, metralhadora? Peraí, peraí, peraí. Preciso ver esse arsenal. Agora... Ixi, que demora pra montar isso. Isso aqui pode ser um problema. Pode ser um problema. Calma aí. Olha lá. Ele demora muito pra montar o... Ó. Puts. Olha isso. Nossa, tem que estar disposto. Ó, 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 ó. Ah, também o bagulho até explode, né? Ah, só tem flecha explosiva dele? Não tem flecha normal? Que esquisito. Tem que guardar isso aí, então. É que pra mim o Krauser era só essa flechinha dele aí, sabe? É um costume muito grande que eu tinha. Joga, 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 joga. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Tem mais ainda? Vai, vai. Ah, dane-se. Enrolou demais. Ah, legal. Vai, vai, vai. Vamos ver, vamos ver. Tinha isso com os outros personagens, né? Só que eu viajei, eu não usei. Tem como correr assim, não? Não. Não tem. Vai. Guarda isso aí. Não tem como guardar? Tem que esperar acabar? Vai, carrega, carrega, carrega. É que assim, se realmente só tiver a flecha explosiva... Glória das flagas. Cadê tu, Glória das flagas? Olha ele ali, ó. O corpo, é? Tá onde? Cadê meu órgão de três dias? Toma. Otário. Eu vou guardar agora pro... Pra quem vier aí, né? Ah, o tempinho eu peguei aqui. Peguei, 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 peguei. O tempo eu peguei. Mano do céu. Morrei, morrei. Obrigado. Ah, mano. Sai, você! Como é que pode ter cara tão chato? Mas isso é verdade, ó. Eu achei o castelo muito pequeno. É... É só esse bequinho aqui. Porque assim, no original, ele andava bastante nessa área aqui. Então era divertido por isso. É como se fosse uma jornada, sabe? Tu começava num lugarzinho, daí ia andando e tal. Mas talvez assim, com o tempo, seja melhor, né? Você já... Consiga fazer um gameplay mais frenético e tal. Vai, mantém o combo, com o combo. Ah, caiu o combo, não! Que droga! Ih, duas... Las Plagas, Las Plagas. Flashona, vai. Vai, vai Las Plagas aí, ó. Tá viajando aqui. Ih, descarregou! O combo, o combo! Ah, droga! Que droga! Eita, que chabu! Aí, tá chegando, hein? Tá chegando. Ah, valeu quem salvou meu combo aí. Obrigado. Sai, cara! É muito abraço! Eu não sou assim carinhoso, não. Pelo amor de Deus. Aí, x1, x1, x1! Vem! Vem, seu trouxa! Vem! 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 Travadão! Aí! Esse é o Krauser que eu conheço, cara? Os dois braços, né? Monstrão. Aí, vazio a barrinha. Depois eu vou jogar com o Krauser, pô. Ele faz tudo tão mais fácil. Filho da mãe. Caraca! Um dos caras lá, esse câmera ali. Ah, não. E tá por aí, tá por aí. Gloriou Las Plagas. Não empurra não, hein? Ai, socão, socão. Mano, é muita gente ali, ó. Cara, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Gloriar nada, não. Para de gloriar as plagas. Saiu da frente. Eu vou atrás dele. Ih, tá muito longe. Não compensa. Melhor eu matar esses caras aqui. Aí, depois eu vou no Glory lá. Ele tá gloriando mais as plagas. Eu imaginei que ia dar ruim. Ih, tá chegando, tá chegando o boss. Ah, já peguei o bagulho mesmo. Para de virar. Pô, você cagou com o Rolê aqui, cara. Ah, tem um ovo dourado aí. A gente já viu. Acabou as balas? Ah, não sei. Pô, ele só corre, cara. Mão chato. Eu só quero matar ele. O resto eu não ligo. Eu vou acabar morrendo tentando matar ele. Droga, hein. Taca essa flecha aí. Ai, meu Deus. Caraca. Morri. Combadíssimo, velho. Combadíssimo. Nossa. Liberou outro. Rank. Yes. 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 Vamos lá. Eu vou jogar a vila com o Rank. Tá bom? Vamos lá. A vila foi onde eu fui mais mal, assim. A vila foi onde eu fui... Ah, enfocadinha. Uh, colocaram. Que delícia. Que delícia. Melhor personagem já. Tá zoando. Mas colocaram ele, cara. Que da hora, velho. Aquela silhueta dava pra saber, mas... Saber que ele tá aí e jogar é diferente, não é diferente. Bem mais especial. E o chutão, será que ele dá? Pô, tá vazia a vila. Chutão, chutão, chutão. Não é o que eu esperava, mas... Ah, não. Desce, desce, desce. Mas é um chutão. É um chutão. Vem cá, vem. É o maior estilo. Aí vai essa... Nada. Aí vai essa o quê? É só enforcadinha, negada. Só na... Enforcadinha? Só na quebra de pescoço. Tem que pegar os timing. Puts, não tem? Ai, não perdi o combo. Boa. O medeiro entrar aqui perdeu o combo. Então depende do boneco onde fica o... Ah, eu tinha um ali, ó, quando eu joguei no do Leon. Sai fora, cara. Do nada. Dá licença. Esse aí vai dar trabalho, esse cara aí. Muita gente ali. Sai, cara. Do nada. Pô, vai acabar o tempo. Isso aqui é da habilidade, né? De tempo. Olha o tempo ali, ó. Sai da frente, sai da frente. Não me agarra, não me agarra, não me agarra. Parou, 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 parou. O negócio aqui é sério, cara. O negócio aqui é sério demais. Pô, do Krauser, eu morri por gobeira. Morri por gobeira mesmo. Pegando alguém, deve ser a Bela Sister? Ah, não. A Bela Sister era do original, né? Acho que... Aqui eu não sei o que vai vir. Ah, é o porcão, verdade. Tinha esquecido de ti, porcão. Pô, foi mal. Caraca. Essa arma é boa. Essa... METMP dele tá boa, viu? Modo caótico. Vamos ver. Pra ele ficar rapidão. A arma dele fica infinita. Que doido. Pegue essa habilidade dele. Ah, caraca, ó. Dá pra acabar com tudo, meu parceiro. Ah, acabou. Não, 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 não. Crack. É boa. Peraí, peraí. Muita gente, muita gente. Sai. Vou atacar uma bombinha aqui rapidamente. Vocês estão muito caros. Ah, pegou em mim. Eu tinha esquecido que não é igual o R2 Remake, porque a bomba não te mata. Vai destacar no teu pé, que dá bom. Ah, o cara tá ágil aí. Desce rolando. Oxe. Eu tô ouvindo barulho de serra. Quero matar o serra. Com minha habilidade. Tem que dar a volta? Ah, não. Por que, cara? Por que? Vou pegar, hein. Peguei, trouxa. Toma esse traçalho aí. Morreu já? Tem nem como também. Parece que drena... De acordo com o número de tiro. Ou a impressão, sei lá. Mas é da hora. Eu gostei de jogar. É bem divertido, cara. Eu recomendo. Se vocês têm um jogo aí, só baixar é de graça mesmo. Não precisa comprar. E a minha versão é a mais básica de todas e veio, sabe? Então tá tranquilo pra todo mundo aí. Roda no PS4, Xbox, o que tiver, vocês podem jogar. E é um modo muito bom, de verdade. Eu gostei bastante. Achei bem divertido. É muito frenético. E é bem equilibrado até. Sabe? Tu não se sente muito na desvantagem. Os mapas são gostosos e tudo. Então eu curti de verdade. Só não sei se tem troféu exclusivo do Mercenaries. Não faço ideia. Mas eu... Uh, tem outro tempo aqui. Nem sei se eu pego, cara. O vídeo já tá tão grande. Vamos lá, frenesia. Vamos lá, frenesia. Bagassa, rapaz. Caraca. Ah, agora sim é a Bela Sistra. Deve ter como dar um enforcão nela. Igual no original. Eita, caraca. Veio as duas ou uma só? As duas? Ah! Cagou minha faca, filha da mãe. Vai, quebra o pescoço dela. Quebra. Uh! Caraca, deu dois minutos. Vou ficar até amanhã aqui. Ah não. Se eu não morrer, né? Ah, caraca. Também os caras pela... Olha isso! Vira a maior apelação no final. Pô, que bosta, mano. Que bosta, mano. Ah, que bosta. É S. S. Aí, ó. Valeu, valeu. Valeu. Registrar o placar? Claro. Mas eu consegui S com o Rank e com o Krauser. 272 mil já deu o negócio. Já deu S. Então, precisa fazer também placares absurdos. Esse aqui é o placar de líderes mundial aí. Obviamente, não sou o primeiro. Olha, da Vila. Já... Esse tanto de gente já jogou? E já fez S? Meu Deus. Enfim, é nóis. Espero que vocês tenham gostado aí do modo. Já joguei com todo mundo. Só não mostrei as habilidades de todos, infelizmente, porque eu tava viajando. Mas é isso, tá? É nóis. Até mais. E o agradecimento a Bia, a Nádia, o Pijamas, o Jogador Anônimo, todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha. Valeu. E fui.